e por que antes o importante eram os pd's que entavam contigo e frutos interessantes a vida hoje está tudo e frutte e alguns comiam os restantes que eu tenho partilho com os viz que acreditaram em mim e mesmo com a pula eu mantenho meu olho aberto Alguns dão pull up, só quantas git por perto Tomando metro a metro, trancado no meu trajeto Não é à toa bro, este está duplo preço certo Mesmo com a pula eu mantenho meu olho aberto Alguns dão pull up, só quantas git por perto Tomando metro a metro, trancado no meu trajeto Não é à toa bro, este está duplo preço certo Então não fala se não tava quando correu uma lubice Só tava a mamãe e a mana que de madrugada Coscaram com o quisto e saltaram as cartas Coração gritava, puto não parava, polícia tá vir Bastaram minutos no clock, becuscos no bloco Pararam todos para ouvir Só parei em casa com a braça, reparei que faltava o G Levar a pancadas nas quadras, tem marcas na cara Mas disso não se fala aqui Só a gente sabe e o agente também sabe que isso foi assim Digo que sinto e não minto, é o único motivo para acordar sorrir Dito isto eu fico fixa, mas à noite já não consigo dormir Ouço uma voz, devo ser da avó, diz para continuar a bolir Estou no meu canto, já nem pulso tanto Porque a mão já fala por mim Eles querem que eu cante, eu estou tão distante Porque primeiro eu tenho que vestir em mim E agora a chuca já quer provar do sabor Vou experimentar o ela e óbvio que gostou E eu levo para a selva, mas que nunca calou Essa voz dá-me garoto E mesmo com a pula eu mantenho o meu olho aberto Alguns dão pull-up, só quantas hit por perto Tomando metro a metro, trancado no meu trajeto Não é à toa bro, este está duplo preço certo Mesmo com a pula eu mantenho o meu olho aberto Alguns dão pull-up, só quantas hit por perto Tomando metro a metro, trancado no meu trajeto Não é à toa bro, este está duplo preço certo Vida irá melhorar mais à frente Com o tempo estou aprendendo e é feito de cimento E é sim mesmo que viz quem demonstra que gosto de ti mesmo Pois esses choram à tua frente, acredito é por ti mesmo E eu vi mesmo Que são esse mesmo por quem hoje estou rodeado Toda fé me derroupa preta Mas hoje estamos todos trajados Estou concentrado a tentar lembrar do meu antigo passado Já fui um fraco, vi que fui posto à prova Uma aposta que hoje não parou nem me dar Mano se tu queres vir é na paz Mas diz se tu não fost capaz Porque muitos voltam para trás Com a lista bem futira pá Em tombrada acende um chá Diz já açúcar para trazer o chá Hoje encosta a cabeça Porque um gajo tem é que aliviar Porque anos importante eram os pides quinta footy Colhe frutos interessantes A vida hoje está tudo de fruto e alguns comiam os restantes Que eu tenho partilho com os suís que acreditaram em mim E mesmo com a pula eu mantenho o meu olho aberto Alguns dão pull up só quantas gits por perto Tomando metro a metro, trancado no meu trajeto Não é à toa bro, este está duplo o preço certo Mesmo com a pula eu mantenho o meu olho aberto Alguns dão pull up só quantas gits por perto Tomando metro a metro, trancado no meu trajeto Não é à toa bro, este está duplo o preço certo Cantos importantes eram os pides quinta footy Colhe frutos interessantes A vida hoje está tudo de fruto e alguns comiam os restantes Que eu tenho partilho com os suís que acreditaram em mim Que acreditaram em mim